O chá é uma bebida premium. O que significa ser uma bebida premium? É uma bebida que tem uma variedade de tipos, de sabores e de notas que a gente vai perceber na boca. O seu processo todo de manufatura até ele chegar na nossa xícara é hiper, 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 hiper complexo. Mas o chá, camela sinensis que eu estou falando, muitas vezes é tratado como o mato que brotou ali na varanda. Muitas plantas são colocadas ali para par com ele e não. O chá sim tem muitos benefícios e essa é a grande diferença dele para as outras plantas. A maioria das plantas tem um, dois, três benefícios, quando a camela sinensis tem múltiplos benefícios. Você, por exemplo, fala, ah, vou tomar um chá de boldo para o estômago. Você pode tomar chá, camela sinensis, ou você pode tomar camomila para dormir. Você pode tomar chá, camela sinensis. O que acontece é que as outras plantas, você vai ter efeitos imediatos. E que para ter esses efeitos no dia seguinte, você vai ter que tomar de novo, tomar de novo. O chá é uma transformação. O chá é um equilíbrio do seu corpo no longo prazo. Melhora o seu corpo. A camomila, que eu adoro, ela não vai fazer isso. Ela pode te dar aquele sono numa noite, mas se você não tomar ela no dia seguinte também não vai dar. E ela não vai te colocar no compasso certo. O chá acaba sendo considerado muitas vezes um remédio, porque a gente pensa nos benefícios dele. Ele tem sabores maravilhosos. Então é uma super bebida que tem um plus de benefícios. Exatamente essa falta de compreensão faz com que muitos restaurantes não tenham carta de chás, por exemplo. Porque eles subestimam o chá como bebida gourmet. Você tem nutricionistas, você tem até médicos que não entendem de chá, não entendem de camélia sinensis, colocando o chá no mesmo balado e para remédio. E às vezes até falando, é ruim mesmo, toma igual remédio. Gente, na verdade não existe chá ruim. O chá é bom. Apenas tem que saber preparar. Apenas tem que saber preparar.